Olá, seja bem-vindo ao PVS. Hoje vamos falar sobre orientação acadêmica. Meu nome é Monique, sou mediadora de história e membro do grupo SOA, o suporte à orientação acadêmica do pré-vestibular social da Fundação CECIENGE. Em primeiro lugar, quero lembrar você que você faz agora parte de uma grande equipe, a equipe do PVS e juntos vamos trabalhar para transformar o seu sonho em realidade. Você se lembra o que levou você a procurar o PVS? Nós nos lembramos. Você tem um grande projeto e esse projeto que nós vamos trabalhar juntos é o seu acesso ao ensino superior. Para construir um grande sonho precisa empenho e dedicação, mas mais do que isso é preciso planejamento, é preciso saber como, por quê, para quê e onde eu quero chegar. É nesse sentido que a orientação acadêmica e o seu orientador vão trabalhar junto com você. A orientação acadêmica é um momento de interação entre o orientador e seus orientantes, mas afinal de contas quem é essa pessoa? Quem é o orientador no PVS? O orientador no PVS faz parte de uma grande equipe que trabalha junto buscando com você a realização dos seus sonhos. Lembra que a gente falou isso lá no início do vídeo? Pois então, lá dentro do polo o orientador é também um mediador, mediador de disciplina. Ele vai ministrar ou português ou matemática ou história ou história ou geografia. Uma dessas matérias que você vai estudar durante esse ano. Mas o mediador de disciplina também poderá ser o seu orientador acadêmico. O orientador acadêmico ele não é necessariamente uma pessoa que está ligada com a área que você pretende seguir no seu ensino superior. Então vamos supor, se você quer fazer engenharia. Não vai ser necessariamente o professor de matemática que vai trabalhar com você. Da mesma forma, se você pretende seguir algum curso na área de humanas, não vai ser um mediador da área de humanas que vai trabalhar isso com você. O seu orientador ele não está com você para dar suporte em relação ao conteúdo. Ele vai trabalhar com você outras questões. O objetivo é que ele junto com você trabalhe as estratégias, que avalie os principais obstáculos que você vai encontrar para chegar ao seu projeto. Então, às vezes a sua dificuldade é em organizar os seus estudos. Às vezes a sua dificuldade é em uma disciplina específica. E ele vai te orientar em relação a esses obstáculos e buscar com você quais são os melhores caminhos para você realmente ter bons resultados. Além disso, o orientador acadêmico vai ser aquele com quem você pode tirar dúvidas sobre carreiras, sobre cursos e sobre universidades. Então, às vezes você ainda não sabe qual carreira você pretende seguir, você não sabe qual curso você quer seguir, você não sabe nem mesmo qual universidade oferece aquele curso ou qual será melhor para as suas necessidades. Então, você pode tirar essas dúvidas com o seu orientador e, principalmente, com um grupo de orientandos que acompanha esse orientador. Além disso, ele traz informações sobre editais, isenção de taxas, formas de ingresso e vestibulares diversos, que também vão ajudar você na realização do seu sonho. O grupo de orientação acadêmica é um grupo de apoio coletivo e individual. O orientador, ele tem o dever de estimular a participação e a participação e a cooperação entre o grupo, a organização, planejamento de estudo, desenvolver a autoconfiança e a concentração. Isso, tudo junto com vocês, todas as semanas, através de encontros que todos devem estar presentes. Seja atuante, participe, troque ideias, tire dúvidas, mesmo que, por enquanto, seja só virtualmente, mesmo que, por enquanto, seja por e-mail ou pelas redes sociais. Procure o seu orientador, cobra dele a participação e eu tenho certeza que, do outro lado, ele também vai estar procurando você. Você pode fazer o download do caderno de orientação acadêmica, onde você encontra muitas dessas informações que eu passei para você, que o grupo de SOA planejou para você com todo carinho. Se você ainda não tem acesso ao CISPBS, que é onde você pode fazer o download desse material, você pode pedir ajuda para o seu orientador. Ele vai ter prazer em te ajudar. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre plano de estudos e como que a gente pode se organizar para continuar estudando e correndo atrás dos nossos sonhos. Um beijo para vocês. Estamos juntos.